Amor Sem Igual, resumo dos dia 9 a 10 de janeiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. No capítulo 21 de quinta-feira, 9 de janeiro, Tobias revela que Donatella é sua namorada. Ramiro santagia Tobias e manda o filho escolher entre a prostituta e os negócios. Caio reclama do ronco de duplex. Donatella fica irritada com a atitude de Tobias diante de Ramiro e o humilha. Furacão recebe o apoio de duplex. Poderosa ajuda Maria Antônia nos afazerem. Miguel termina os últimos e repara em sua casa. Caio tem um bom desempenho na Braz Esporte. Tobias fala com seus funcionários. Olimpia briga com Donatella enquanto Ionar sorri. Wesley dá aula de dança na casa dos idosos. Serena serve comida para Bibiana. No sítio de Oxente, Pedro Antônio ensina Fernanda a ordenhar uma vaca. Um mês se passa. Poderosa trabalha com Miguel no mercadão. O agrônomo se incomoda com os homens que se aproximam dela. Fernando compra um sítio para abrigar as crianças abandonadas. Tobias tenta obter notícias sobre Donatella. Olimpia paga seus funcionários e reclamam do desempenho de Antônio Júnior como garçom. O filho de Oxente reclama da quantia recebida como salário. José Antônio diz que não esperava que o irmão levasse tanto tempo trabalhando na casa noturna. Antônio Júnior vende o carro para Mike Tyson. Vânia surpreende Dona Sônia e Fabiana ao dizer que foi chamada na sala de Tobias. Fabiana reclama com Leandro e diz que não vai permitir assédio com sua estagiária. Vânia e Tobias se beijam. Fernanda questiona Leandro sobre a denúncia feita contra a casa dos idosos. Nivaldo e Luciana pedem dinheiro nas ruas. Hugo convida Maria Antônia para almoçar e ela aceita. Giovanni convida Norma para o cinema e Bento pede para ir também. Tobias pede notícia a Leandro sobre Furacão e Caio. Pedro fica feliz ao saber que Fernanda conseguiu comprar um sítio. Poderosa nota um incômodo de Oxente em vê-la trabalhando com Miguel no mercadão. Antônio Júnior chega em casa e mente para Zenad sobre a venda do carro. Miguel defende Poderosa do assédio de um homem no mercadão. Mas o rapaz pergunta se o agrônomo é o cafetão da moça. No capítulo 22 de sexta-feira, 10 de janeiro, Poderosa agradece a proteção de Miguel. Fernanda se despede de Pedro Antônio. Tobias explica para Leandro que Fernanda guarda o dinheiro na conta de Ramiro. O milionário diz que não vai autorizar a compra do sítio. Em conversa com José Antônio, Júnior confessa que vendeu o carro. Maria Antônia fala de seus amigos virtuais e Hugo os critica. Carmen se abre com o Furacão. Fernanda fica preocupada ao ver que Ramiro ainda não transferiu o dinheiro para a compra do sítio. Beto fala com o milionário sobre o dinheiro que recebe para impedir que Fernanda siga com o trabalho voluntário. Norma fica indignada ao saber que a neta não recebeu o repasse do pai. Beto atende Fernanda no viva voz e a Ramiro descobre que Norma está a caminho. Poderosa convida os amigos para comer uma pizza com seu primeiro salário pago por Miguel. Luigi e Sereno reclamam de ter que receber Poderosa no restaurante. Furacão chega no mercadão com Caio e Duplex. Poderosa recebe de Miguel e pede para ele não se iludir com ela. Beto finge não saber de nada e consola Fernanda. Ele revela que os pais faliram e não tem mais dinheiro. Norma chega até a casa de Ramiro e ele a faz esperar. Beto diz que precisará trabalhar e pede para Fernanda ajudá-lo a entrar na Braz Sport. Sereno e Luigi se preocupam com a presença de Poderosa no estabelecimento deles. Pepsi os atende e Poderosa pede pizza para seus convidados. Norma vai até o quarto de Ramiro e o acusa de ladrão. Atenção! Este resumo ainda pode sofrer alterações de acordo com a edição da emissora. Ficamos por aqui gente! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ativa o sininho das notificações e compartilhe este vídeo se desejar. Obrigado pela atenção e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho